No vídeo de hoje irei falar para vocês sobre os aparelhos Xiaomi Redmi 5 e o seu grande irmão Xiaomi Redmi 5 Plus que ambos vêm com muita coisa nova aí para o intermediário e o intermediário Plus que vem com uma tela gigantesca para os celulares baratinhos vou deixar link de compra para vocês na descrição mas sem delongas vamos começar aqui pelo Redmi 5 falando aí com os seus dados técnicos ele vem com Snapdragon 450 com processador de 1.8 GHz Octa-Core com Adreno 506 e vem com sua memória RAM de 2 GB e versão de 3 GB com a memória interna de 16 GB e na outra versão de 32 GB cabendo aí até um microSD de 128 GB de expansão sobre o Redmi 5 Plus temos um Snapdragon 625 com 2.0 GHz e Octa-Core no processador com a GPU Adreno 506, memória RAM de 3 GB e versão de 4 GB e a memória interna de 32 GB e 64 GB com memória expansível aí também até 128 GB no vídeo de hoje irei falar para vocês sobre os aparelhos Xiaomi Redmi 5 e o seu grande irmão Xiaomi Redmi 5 Plus que ambos vêm com Gorilla Glass e 16 milhões de cores e o seu irmão já vem aí com uma tela gigantesca de 5.99 quase 6 polegadas aí vamos falar agora das câmeras deles que são idênticas nos dois aparelhos os dois vêm com 12 MP na traseira e 5 MP na frontal a resolução deles é de 4000 x 3000 pixels com estabilização digital, autofoco, foco por toque, flashing, HDR, localização, detecção facial e detecção de sorriso sobre os vídeos que eles filmam no caso, resolução da gravação de ambos é Full HD com FPS de gravação de 30 FPS autofocagem de vídeo, não tem estabilização de vídeo o som dele de gravação é estéreo a gravação da câmera frontal é em Full HD por 30 FPS com operação de modo selfie com muitas versões de fotos panorâmicas entre outras opções que vocês sabem que vem na câmera da Xiaomi eles tem conectividade Wi-Fi e 4G tranquilamente no Brasil sobre os sensores, ambos vêm com sensor de gravidade, giroscópio, sensor de proximidade, acelerando sensor de luz e sensor de RAW mas vamos falar de algumas funções que os celulares tem tem player de música, player de vídeo, rádio FM e não tem a TV e não é mais comum em alguns aparelhos que tem deixado de trazer ou rádio FM ou a TV e sobre a bateria o Redmi 5 tem aí uma versão de 3300 mAh que já é uma bateria bem grande mas para o seu irmão que tem uma tela bem maior eu precisaria de uma bateria bem maior também ela vem com uma versão aí de 4000 mAh é galera, este é o celular Redmi 5 e o seu grande irmão aí Redmi 5 Plus variando aí de 450 a 639 reais na GearBest no momento que eu estou gravando este vídeo e também não podemos deixar do Redmi 5 Plus que tem as versões aí de 621 reais e a versão de 4GB de RAM por saindo aí 847 reais são celulares incríveis, muito bonitos que vão rodar seus jogos com extrema qualidade não vai ter travamento equipado com uma tela de alta velocidade que oferece experiência visual máxima com os processadores que vão rodar seus jogos sem problemas e você vai poder assistir vídeos sem problema nenhum câmeras que você vai ter aí para o dia inteiro qualquer necessidade você vai ser suprido com as câmeras deste aparelho beleza? um corpo fino de apenas 8mm confortável e cabe na sua mão beleza? links para comprar aqui na descrição links de grupos da GearBest no Whatsapp na descrição também então corre lá que aparelho que vai valer muito a pena para vocês beleza? galera eu vou ficando por aqui se inscrevam no canal e vamos aí chegar a uma meta de 150 likes para este vídeo eu vou ficando por aqui um forte abraço valeu, falou, é nóis fui!